Com um posicionamento premium no mercado, a CarFast dispõe de uma largada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A CarFast é uma empresa de referência no alucar de automóveis, reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela frota premium e pelo atendimento personalizado. A CarFast disponibiliza de forma gratuita a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Em www.carfast.pt poderá efetuar a sua pré-reserva de viatura de forma fácil e intuitiva. CarFast, sempre ao seu lado. 1948 foi o ano que marcou o início da obra que devolveu o culto à comunidade de Sidai, no Monte de Sem Gens. Depois da ideia sugerida pelo bugadense António Costa, a paróquia envidou os fortes para assinalar a efeméride e promoveu uma cerimónia simbólica que também sinalizou o centenário do nascimento do padre Sebastião Cruz, considerado o grande obreiro de Sem Gens. Muito do que temos foi iniciado pelo padre Sebastião Cruz e pela comissão que com ele caminhou, as madrinhas, os benfeitores e toda a comunidade. Não esqueçamos que esta obra foi construída com muito sacrifício, muito trabalho, porque este monte teve de ser todo desbravado, colocado estas acessibilidades todas, os leilões que se fizeram, as festas que se fizeram, o chamamento às pessoas que foram feitas para criar a devoção neste espaço. Entre a comunidade presente, que tem viva a memória do trabalho desenvolvido por Sebastião Cruz, estava a família do padre, que não escondeu a satisfação pela homenagem. Conhecemos profundamente essa amizade que ele teve pela toda a família e, pronto, agradecemos ao padre Bruno toda esta iniciativa que tomou e convidou os familiares. Nós estamos muito, muito contentes, muito felizes, porque nós todos gostávamos muito deles e ver o reconhecimento das pessoas é simplesmente espetacular e estamos muito sensibilizados com isso. Foi sempre um entusiasta e ele era maravilhoso a receber aqui as pessoas. Ele era muito pecaminos, mas de braços abertos, como quem abraça toda a gente, inclusivamente os poveiros que ele criou, não sei se sabe disso, que ele criou o dia dos poveiros, não só os daqui da terra, mas também depois dos poveiros e quando os faziam cortejos para angariar dinheiro para a continuação da obra, ele era sempre de braços abertos, de chapéu no ar, era assim um entusiasta, olha, único. A cerimónia ganhou mais simbolismo com a presença do Bispo Auxiliar do Porto, que relevou o espírito de missão de Sebastião Cruz. Tem estas variadas componentes que integram a sua biografia, a componente intelectual, a componente académica, a componente sancelotal e concretamente esta dedicação aos mais desfavorecidos, na pessoa dos mais pequeninos, das crianças, que é uma componente que ajuda a completar de um modo excelente aquilo que é a sua biografia, que muitas vezes é conhecido simplesmente como o académico, mas não foi só académico, foi académico, foi padre e foi pedagogo e foi responsável, acompanhou de perto essa instituição que acompanhou tantas crianças ao longo da sua vida. Com um percurso académico assinalável, doutorou-se em Direito Canónico e Direito Romano e lecionou em Universidades de Espanha e Portugal, Sebastião Cruz teve também um papel pedagógico importante no seio da família. Ele queria que nós lhe escrevêssemos sempre e ele depois devolvia-nos as cartas, nunca dei erros ortográficos, felizmente, mas algum erro de pontuação, naturalmente, e para mais para um catedrático da vírgula, e ele mandava-nos as cartas de volta com a correção da pontuação. Achei muito engraçado. Na iniciativa foi também colocada uma placa comemorativa dos 25 anos do Monumento de Nossa Senhora da Alegria, mandado colocar pelo saudoso padre Armindo Gomes, um seguidor da obra de São Genres. O padre Armindo manteve, reestruturou, aliás, a capela original foi ampliada, não é? Temos ainda a parte histórica, mas esta parte nova foi já com o padre Armindo, estando à frente. E depois a própria imagem, já foi ele que também colocou essa imagem. E o melhoramento desta casa também foi o padre Armindo. Todo o espaço, portanto, o espaço verde, todo este parque, é zelado semanalmente pelos membros da comissão. Portanto, é um trabalho que está em contínuo. Mais do que a paróquia, a devoção por São Genres e Nossa Senhora da Alegria vai muito além das fronteiras de Santiago de Bogado e nota-se com mais ênfase em setembro, no Dia das Gentes do Mar, em que centenas de peregrinos, principalmente oriundos das terras da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, rumou ao monte para saldarem as suas promessas. Começou com o padre Sebastião Cruz e ao longo das 70 anos a devoção à Senhora da Alegria e a São Genres estendeu-se fora muros de Santiago de Bogado. Aliás, uma das grandes devoções à Senhora da Alegria e a São Genres tem as pessoas do mar, as gentes do mar. Mas esta obra, de facto, é muito importante para nós. Nós chamamos a obra de São Genres a todo este espaço, desde a fundação da capela, à construção desta Casa da Montanha, como lhe chamam, assim como a colocação da imagem da Senhora da Alegria. A iniciativa contou com uma exposição na Casa da Montanha que releva a memória do trabalho protagonizado pelo padre Sebastião Cruz pelo culto a São Genres. Nascido a 8 de dezembro de 1918, Sebastião Cruz sentiu a necessidade de recuperar a história e o passado da comunidade de Cidai, iniciando a obra para devolver o culto, que durante anos foi ouvindo e que morava no Monte de São Genres. Segundo o livro assinado por Alcino Rodrigues, as obras para construir a capela começaram em 1948, num processo marcado por dificuldades, mas Sebastião Cruz, possuidor de um dinamismo demolidor, nunca se deixou derrotar nem pelas dificuldades criadas pela natureza da obra e, muito menos, pelos obstáculos criados pelos homens. A ermida foi construída, os acessos foram abertos e a inauguração aconteceu a 23 de setembro de 1951, com um almoço no Cima do Monte, para as autoridades e convidados.